Talvez a gente Talvez a gente possa se encontrar E esquecer que existe um mundo lá fora Um mundo cheio de pressa A gente aqui, sem pressa nenhuma Você Precisa aprender a viver de verdade Porque O que a gente vive é uma vida e nada mais Talvez a gente se encontre No meio de uma confusão de pensamento E todos eles chegam ao mesmo tempo E nos levem ao mesmo lugar Talvez a gente possa se amar E admitir que existe um mundo lá fora Um mundo cheio de pressa A gente aqui, sem pressa nenhuma Você Precisa aprender a viver de verdade Porque O que a gente vive é uma vida e nada mais Vamos viver Precisa aprender a viver de verdade Porque O que a gente vive é uma vida e nada mais Que é pra quando você chegar O que é pra quando você chegar O que é pra quando você chegar Não precisa A bater na porta E a gente vive muito mais Você Precisa aprender a viver de verdade Porque O que a gente vive é uma vida e nada mais Vamos viver Vamos viver Vamos viver Vamos viver O que a gente vive é uma vida e nada mais E nada mais